Totalmente ligado à história do homem enquanto ser social, o livro vem cumprindo um papel de perpetuar os conhecimentos, dogmas religiosos, a ciência e uma série de outras formas de conhecimento e arte. Aproveitando o dia do livro, vamos ver uma reportagem sobre esse objeto de extrema importância cultural, social, artística e econômica. Em 29 de outubro de 1810, chegava ao Brasil a Real Biblioteca Portuguesa, trazida para cá por ordem de D. João VI, que fugia ao cerco europeu promovido por Napoleão Bonaparte. Justo por isto, no dia 29 de outubro, comemora-se o dia do livro. Mas o que é o livro, no final das contas? Pergunto isto exatamente por conta do fato de que nós, em geral, de tamanha seja a convivência cotidiana com todas as coisas do mundo, terminamos, literalmente, por banalizá-las, não lhes dedicando a ter vida e necessária atenção, uma vez que somente essa atenção é capaz de nos mostrar a grandeza das pequenas coisas. Assim sendo, insisto na pergunta, o que é um livro? O livro, na verdade, é esse objeto espantoso, maravilhoso, que, porém, é banalizado. Na verdade, falar-se sobre o livro significa contar-se a história do livro. O que significa dizer, falar-se sobre este elemento, digamos, este sujeito, que, no final das contas, contém, e claro, uma longuíssima história. Uma vez que o livro, tal como assim, se apresenta, nem sempre assim foi apresentado. Antes o livro foi papiro, depois foi pergaminho, depois se apresentou sob a forma de códex, até que, no final das contas, chegou aos nossos dias, tal como com este formato se apresenta. Contar, porém, a história do livro significa narrar as diversas histórias que, literalmente, atravessam a história do livro. Ou seja, para que possamos contar adequadamente a história disto que chamamos de livro, necessitaríamos contar a história do alfabeto, a história da escrita, a história da tinta, a história do lápis, da caneta, a história da impressão e da impressora. Assim sendo, de fato, um livro, qualquer que seja ele, é um elemento absolutamente complexo, atravessado por todas essas historicidades sobre as quais falei. Antes, eu lhes falava sobre o livro e a sua história. Na verdade, eu devo me corrigir. Não existe o livro. Existe um livro, cada livro. E cada livro, na verdade, conta, nas entrelinhas de sua escrita, a história do autor, a história da escritura daquele livro, a história do leitor e, claro, a história da leitura, que é sempre completamente diversa, sempre totalmente diferente, a cada vez que nós, aparentemente, lemos o mesmo livro. Assim sendo, cabe num único livro, em um único exemplar de um único livro, o que seja, todas essas histórias. Sobretudo, a história disso que possibilita o intercâmbio entre o autor e o leitor e que é exata e especificamente a leitura, esse processo afetivo e intelectual que possibilita que uma pessoa possa se encontrar com uma pessoa como Sócrates, por exemplo, falecida já há tanto tempo e de quem essa pessoa, em sua leitura, continua a escutar as suas palavras. Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto